Edgar, passa errado Edgar, Bocão, vai levantar na área, cruzamento pra quem? Pra ninguém. Aí apareceu o Paulo César, acabou dando certo, é o contra-ataque da equipe do Sampaio Corrêa, mais um gol, pode ser agora Edgar, 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 Edgar! Gol, Sampaio Corrêa, contra-ataque rápido, outro jogador que entra, uma primeira participação efetiva, faz também o seu gol, estreia, melhor impossível para o Sampaio Corrêa, contra-ataque rápido, zaga aberta, você revê o lance, ele chegou até adiantar um pouquinho, o goleiro ficou na indecisão, se saiu, ficava, acabou ficando e tomando o quarto gol do Sampaio Corrêa, quando eram jogados 37 minutos de luta, segundo tempo, Sampaio Corrêa, goleia, Sampaio Corrêa na frente, Sampaio 4, Brasiliense 1.